Que a primeira luta, comece! Qual será o desfecho dessa batalha? Lindo, né? Tá se divertindo, né? Eu achei isso tudo muito legal! Faz de novo, faz, eu quero ver! Tá me tirando! Isso, de novo, de novo! Eu quero ver de novo! Agora é a minha vez de brincar com você! Você é legal! Até que eu te achei bem divertido! Você acha? Mas eu não tô me divertindo nem um pouquinho! Olha a bomba! Segura essa agora, gordão! Shining Cluster! Ora, ora, ora! Que estranho! Por que será que o gordinho não caiu? Ahn, eu não sei! Muito legal! Como ousa! Toto! Eu fui de vez. Eu nunca, eu nunca vou te perdoar! Vamos, Alza, Majokaru, Zata! Vai buscar o cachorrinho! Tagarela? Eu quero aquilo! Me dá logo aquilo! Esse é por sua conta e risco! Toto! Buu! Em cima de você! Boobão! Braxão! Oi! Você é forte! Muito forte! Só que eu... eu sou mais! Eu sou muito, muito forte! Está me tirando! Não! 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 O vencedor é o lutador do Universo 7, Majin Buu! Satan! Eu ganhei! E a segunda luta... Comece! Acho que eu peguei você! Lutar! Como consegue se defender? Eu tenho certeza de que quanto mais o Gohan estiver em perigo, mais força ele terá. Mais o que? Mais o que é aquilo? Você está conseguindo me enxergar? Mesmo não te enxergando, minha energia me diz exatamente onde você está! O Gohan precisa dar um fim nisso logo! A transformação em Super Saiyajin acelerou a dispersão do veneno por todo o corpo do Gohan. Foi incrível! Não vai fugir não! Eu sei muito bem disso! Não vai fugir não mas sem Visitiu healthcare, sem vibram O Here At USC Um gigante de segurança não é diferente Um gigante voltame de attendance É isso mesmo! Estão estudados? O melhor que uma luz trabalha será certa a mais fácil!! Me fez baixar a guarda de propósito! A essa distância, tanto faz, eu tô enxergando ou não? Constatamos que ambos lutadores caíram na segunda luta, então é um empate! E que a terceira luta comece agora! Fora! Foi por pouco! Não foi nada mal! Eu digo o mesmo! Ah! 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 Ele ficou maior! Que tal essa? Mas vamos logo! Me atinja mais, seu otário! Esse é o poder que você me deu! Nova de volta! Cala a boca! Quanto mais o Bergamo for atingido, maior ele vai ficar! Corre que nem barata tonta! É porque não tem outra saída, não é? Você só vai me deixar mais forte! Mas onde é que ele está? Seu Zé Mané, fica mais forte! Só te deixa com mais pontos secos! Vai, fica mais forte aí! Você vai morrer! Não acredita nisso, olha essa pressão! É o poder que se equipara aos dos deuses! Não imaginei que o Universo 7 fosse tão assustador! O Goku é incrível! Esse é o Super Saiyajin Blue! Agora eu quero mais! Vou te dar um poder enorme, além da sua imaginação! Kaioken! Eu vou te dar um poder enorme! E aí, como é que é? Não vamos lutar mais? O Universo 7! Eu não posso acreditar! Já podem parar! A terceira luta chegou ao fim! A vitória é do Universo 7!